Olá gente, bom dia! Essas imagens foram feitas pelo canal Thiago Sampaio AD Vocês podem ver aí as águas se aproximando aqui ao primeiro túnel Cinturão das águas Vamos ver aqui, esse é o primeiro túnel Esse sentido aqui é sentido Riacho Seco, gente Música Tá aí, tá a água? Deixa eu encostar mais para sair a voz tua, como é? Positivo, água no canal novo chegando aí, já já está saindo aqui no túnel a água Aí pessoal, exclusividades aí para vocês do canal Canal do Thiago Sampaio AD O pessoal ali trabalhando, ó E a água caindo, viu? Chovendo Chovendo, sei lá meu, está em tempo de estourar de quentura Vou deixar molhar agora, só de raiva Trazer imagens para vocês aí Imagens exclusivas do canal do Thiago Sampaio AD Estamos aqui pessoal, aguardando a chegada das águas, ó Flagrar esse momento para vocês A chegada das águas aqui, ó Em sentido ao Riacho Seco Aí pessoal, desse lado aqui, ó É o outro lado do túnel Já bem pertinho do túnel já Olha aí a água chegando Dá para vocês verem aí, ó Estou aqui com o meu amigo Erivando Está ali do outro lado, ó Acaba bom A gente estava aguardando lá do outro lado do túnel, né? Mas a live estava caindo Eu resolvi vir aqui do outro lado aqui Para mostrar para vocês, ó Então aí, ó Com exclusividade, a água chegando, ó Descendo aí sentido ao Riacho Seco Essas águas que a gente aguarda tanto Está descendo, pessoal Devagarzinho, mas está indo Está igual o parafuso aqui Mas um dia o parafuso chega na rosca final Mas aí, ó Dá para vocês verem aí Está descendo, né? Exclusividade aqui do canal Thiago Sampaio AD Essas imagens aí para vocês Água indo Água está chegando, meu povo Água está chegando no Ceará Indo para o nosso Riacho Seco Para nós tomar banho lá na cachoeira Erivando disse que o primeiro Tibunga é o dele Lá na cachoeira de Missão Velha Quando tem recheio de água lá Agora eu vou subir Senão... Dá para vocês verem que a água já está bem pertinho aí Está vindo bem pouquinha água Porque lá na barragem, pessoal Vocês sabem que não está chegando água, né? Então é mais a água do nível Que está descendo, né? Então eles estão abrindo de pouco Para ir fazendo os testes Dá para vocês verem aí, ó Agora quanto mais abrir o canal lá em cima Mais água vai descer aqui, né? Porque o canal lá está bem cheio Na parte de cima Olha a água chegando aí Bem pertinho do túnel já, ó Vou mostrar aqui para vocês, ó Olha o túnel aí, ó Esse é o primeiro túnel Que leva água para o Riacho Seco Está vendo? Então, ó Bem pertinho a água aí A água está chegando Estou com a bota do Gato de Sete Léguas Olha aí, ó Olha a água chegando aí, pessoal Está despedida, né? Graças a Deus que essa água está chegando, pessoal Vai subir ou vai ficar em cima, tá? Agora eu vou subir, senão... Dá para vocês verem que a água já está bem pertinho aí, ó Está vindo bem pouquinha água Porque lá na barragem, pessoal Vocês sabem que não Esse é o primeiro túnel Que leva água para o Riacho Seco A água está chegando aqui no bote do Sítio Alto 1 Alto 1, né? Alto 1, né? Sim Para vocês, o bote A água está boa de chegar ao bote do Sítio Alto 1 Cinco e cinquenta da tarde A água chegou, pessoal, ó No túnel Graças a Deus Aí agora os peixinhos vão achar bom, né? Tem muito peixe dentro do canal Lá dentro do túnel E agora os peixinhos estão todos salvos, né? Aí, ó A água agora chegou com força Agora, galera A água chega no emboque No emboque A gente pode... Valeu, galera A água está boa de chegar A água está boa A água está boa de chegar A água está boa de chegar E agora a água está boa de chegar